A Petrobras anunciou na sexta-feira 17 mais um reajuste. De acordo com as informações, um reajuste de 5,2% no preço da gasolina, de 14,2% no preço do diesel. Os novos valores passaram a vigorar a partir de sábado, dia 18. A empresa informou que o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. O último reajuste ocorreu em 11 de março, há 99 dias. Para o diesel, o reajuste ocorre 39 dias depois do aumento anterior. O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. O último reajuste ocorreu no dia 10 de maio. O preço do gás, o gás de cozinha, não sofreu ainda reajuste. Em nota para divulgar os aumentos, a Petrobras afirmou que tem buscado o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem repasse imediato para os preços internos da volatilidade das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Porém, na última quarta-feira, dia 15, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do Projeto de Lei Complementar 18-2022, que limita a aplicação da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre Combustíveis, fixando no patamar máximo de 17% a 18%, abaixo dos valores atuais aplicados pelos estados. A medida tem como objetivo de reduzir o preço dos combustíveis para o consumidor, mas os aumentos da Petrobras podem anular os efeitos dessa desoneração. O texto aguarda sanção presidencial para entrar em vigor. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.